Foi no final de janeiro que concluiu-se a primeira fase empreitada do novo espaço de atendimento integrado da União de Freguesias de Grijó e Sermonde. Situou-se no espaço mais grijó, junto à ligação das principais vias de acesso, A1, com uma área de 500 metros quadrados que é neste momento um exemplo de centralidade e modernidade no atendimento público de proximidade. O Terras de Gaia teve a oportunidade de conhecer as novas instalações. Esta é uma excelente sala de reuniões para reunir o executivo, para, seja quem for, as técnicas, quando temos recebemos outras pessoas cá para poder, têm outras condições que nunca tivemos. As atuais instalações que acolhem os serviços, há muito que deixaram de oferecer as dignas condições para o acesso aos cidadãos e à correta organização administrativa do local. Com este novo espaço, agora é possível alargar o atendimento a novas valências do Universo Municipal, obrigando num só espaço, tal como serviços administrativos, balcão do cidadão, gabinete de inserção profissional, gabinete de ação social, um posto de informagem, salas de formação e serviços municipais. Conhecemos também o local onde será o auditório desta União de Freguesias. Com o apoio do município de Gaia, este auditório terá 260 lugares e ainda está na fase de construção. Prevê-se a inauguração já no início do próximo ano. Legenda Adriana Zanotto